Fala galera, beleza? Tô com mais um vídeo aqui Como é que vocês estão, galera? Vocês estão bem? Hoje, galera, vai ser mais um outro passo a passo, né? Como nos últimos três vídeos, né? Hoje o passo a passo vai ser interessante, né? A câmera tá tremendo aqui É, vai ser... O que nós vamos aprender hoje? Vai ser um... Como fazer um cavalete De... Sinalização Cavalete de obra, né? Simplesinho, né? Só ter criatividade Isso aqui, ó Vocês vão precisar só de... Quatro coisas, né? Ou mais um pouco Nós vamos vendo aí na hora que vamos fazer, beleza? Aí, ó Eu pintei ele de branco Antes de ontem Ou mais de antes de ontem, assim Pelo que eu me lembro Pintei de branco, né? Com a gente da PVA Aí ele ficou com essa cor aqui, beleza? Agora vamos parar de enrolação, galera Vamos exaltar os materiais Vocês vão precisar de paletas de picolé Cola instantânea Vão precisar de tesoura E dois retalhinhos de EVA, né? Pode ser branco, qualquer cor Desse tamanhinho aqui já cortado, beleza? Mas vocês podem cortar na hora que estiver fazendo também Mas recomendo cortar logo Ou na hora Porque se vocês cortarem logo na hora que estiver fazendo Assim vocês não perdem o retalhinho, beleza? Agora vamos pro vídeo Ó, vocês vão pegar oito palitos, né? Pra É, pegar só oito Que na verdade são dezesseis Que é pra todos os dois lados Aí vocês vão fazer assim Vocês vão Colocar dois aqui E quatro aqui em cima Aí aqui vocês vão pegar Se vocês já estiverem pronto Podem fazer como eu tô fazendo aqui Aí vocês vão colar Os Os dois aqui Na mesma posição que o Que o original, beleza? Os palitos aqui tão tortos, né? Porque tem alguns palitos que tão podres Aí eles meio que ficam tortos assim Aí vocês vão colar assim, ó, galera O Os palitos, beleza? Quando eu vou voltar com ele já cortado aqui Colado, beleza? Beleza, galera? Aqui já tem os dois lados colados Um lado colado Agora eu vou colar o outro Beleza? Beleza, galera? Agora vocês vão colar Esse Esse retalhinho de EVA Aqui Nessas Nesses cantinhos Do cavalete, beleza? Já vou voltar com ele já colado Beleza? Beleza, galera? Voltei Não vou mais mostrar mais o material Porque ele O O vídeo vai ter que ser corrido Porque o celular tá sem espaço E E é aqui Beleza? Vai ficar assim Aí vocês Eu não vou fazer agora Porque o carro tá sem espaço Vocês vão pôr uma linha aqui Colar a linha Um pedacinho de linha pequena Até Depende do tamanho que vocês querem Que ele abra Cola aqui no meio E o do outro lado também Depende do quanto Que vocês querem Que ele fique aberto Beleza? Que nem aqui nesse outro Olha Eu colei Ele não ficou tão aberto não Mas tá bom Beleza? Aí eu vou Terminar o vídeo aqui Beleza? Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Deixem o seu like Se inscrevam aí Por favor Ative o sininho aí Pra me ajudar Beleza? Eu vou deixar o link De um Numa parceria do canal Aqui na descrição E tchau Beleza? Falou Fui